Fala galera, beleza? Tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior e melhor podcast sobre após-sportivas, o Show de Bola Podcast. E hoje nós estamos aqui com o Fera, de uma modalidade totalmente diferente do futebol, que é o basquete. Ciro Trader, Cirão, muito obrigado pela vinda, meu irmão. Veio lá de Manaus para a gente poder bater esse papo aqui, sensacional, meu irmão. Muito obrigado pela vinda e vamos trocar uma ideia top aqui para agregar mais conteúdo para a comunidade. Eu que agradeço o convite, Edivan. Saindo lá do Quentinho, né? É. De Manaus, pegando 40 graus e tomando esse friozinho aqui em São Paulo, 8 graus. Muito obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Bet7. A Bet7 é uma casa de apostas sensacional, muito bacana. Tem diversas modalidades que você pode apostar, inclusive no basquete. Vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro. Dependendo do tipo de investimento que você fizer pela primeira vez, você já pode ganhar bônus tops que pode chegar até R$500, tá? Então vai ficar aqui na descrição e também vai ficar passando na telinha, num QR Code para você mirar a sua câmera e você fazer os seus investimentos. Fechou? Então aproveita e não perde essa oportunidade. Ciro, meu irmão, fala uma coisa. Ciro, você quantos anos você tem? Eu tenho 37. 37? E você é casado, tem filhos? Tenho uma filhinha agora, a Ivy. Tenho um ano e dois meses. Sou casado desde 2014. 2014? Fazer oito anos de casado já. Ah, é? Qual o nome da esposa? Cláudia. Manda um beijo para a Cláudia. Ô, meu amor, beijo. E você é de Manaus? Sou de Manaus, nascido e criado lá. Sério? Sério. E aí saiu lá de 40 graus para menos 40 aqui em São Paulo, frio da pega aqui em São Paulo. Porra, eu morei no Canadá, mas eu até falei para a minha cunhada que mora aqui em São Paulo, né? 15 graus em São Paulo é frio e desgraçado. 15 graus no Canadá, eu estava de bermuda. Sério? Morei no Canadá, eu estava de bermuda. Caraca, velho. Sério. Mandando da rua de bermuda, tranquilo. Aí quando dava zero grau, aí sim, começava a ficar muito frio, né? Então, na cidade que eu morei, a gente chegou lá, a gente pegou menos 40. Sério, cara? E é vida normal para eles lá. Nossa, mano. Andando na rua, bota a bota, o casacão vai embora. De boa. De boa para eles. A gente que sofre, né? Mas, repito, 15 graus em São Paulo. Sensação térmica de 8. Nossa senhora, é difícil, cara, é difícil. E você começou no mundo esportivo quando, Ciro? Conta para a gente aí, o que te motivou? Eu vi que você, eu acompanhei o seu trabalho já há um tempo já, e eu vi que você, antes, você já também já jogou, né? Basquete. Conta para a gente como é que foi isso aí. É, eu joguei quando era pirralho, né? No colégio também, moro em Fortaleza também, mais novo. E eu era da seleção de basquete e acompanho a NBA desde 97, 98, na época do Jordan. Sempre fui apaixonado. E aí, no finalzinho de 2015, um primo meu, rapaz, tô começando aqui nas apostas, é assim, assado, eu vou colocar aqui 10 jogos, eu coloco 3 reais para ganhar. Rapaz, isso não dá certo não, é igual loteria, rapaz. Aquela loteria, tu coloca 10, 15 jogos para ganhar. Aí, comecei no futebol, né? Como todo mundo. Mas eu via que já tinha muita gente no futebol. É. Muita gente trabalhando no futebol. Naquela época já, né? Naquela época já tinha muita gente. Falei, cara, não tem ninguém do basquete. Tinha um ou dois, né? E eu já tinha um conhecimento. Falei, cara, vamos conhecer o mercado, né? Você conheceu a modalidade? É uma coisa. Então é preciso também conhecer o mercado para você atuar. Não é só... Ah, o Leo, tô afim de rugby. Eu gosto de rugby, mas eu nunca apostei em rugby, né? Então, assim, eu fui buscar conhecimento. Leio em sites americanos também, que dão muita informação sobre... Os Estados Unidos adoram aposta também, né? Então, nos esportes americanos, né? Aí fui buscar site, me aprimorar. E assistir o jogo. Assistir um jogo como torcedor é uma coisa. Como apostador é outra coisa. Então eu fui tentar melhorar. Fiquei dois anos só estudando, né? Fiz o curso também do Danilo Pereira, que apesar de ser muito de futebol, também me ajudou. Legal. Para a leitura de jogo e mercados. Então, ali foi o start para ir para o basquete. E também no futebol americano, também atuo. Show. E antes de você virar trader, virar investidor esportivo profissional, o que você fazia antes? Qual era a sua profissão? Eu sou advogado ainda. Você é advogado? É. Então eu sou advogado. E de vez em quando ainda atuo, faço algumas causas ainda. Mas eu aprendi isso com a minha mãe. Se você tiver só uma fonte de renda, você está acabado. Então na época da pandemia, a gente que trabalha com as apostas esportivas, estava parado. Então eu tinha a minha outra fonte de renda. Então é sempre importante, para você que está acompanhando o podcast, você ter mais de uma fonte de renda. Para você diversificar o seu patrimônio. É a melhor coisa que você pode fazer. Então ainda atuo algumas causas. Mas 90% agora é apostas esportivas, basquete, futebol americano. Esse é o meu foco. Que bacana. E você, quando você estava atuando no ramo de direito, o que te motivou a pensar, talvez, hoje, viver de 90% da sua renda, ser de trader esportivo? Teve alguma coisa que te fez, você falar, pô, eu não estou satisfeito nessa parte, eu quero mudar. Teve alguma motivação para isso? Ou foi naturalmente que isso aconteceu, Ciro? Não, desde criança eu sempre fui louco para o esporte. Sempre, 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 sempre. E eu queria até fazer educação física. Sério? Na época, né? E a minha mãe é formada em direito. A minha avó é formada em direito. Caraca! Minha mãe. Aí ela sempre falou, tu pode fazer o que tu quiseres na tua vida. Mas primeiro, faça o direito. Pô, mas não quero. Mas faz, tá bom. Aí fui, estudei, né? Mas sempre olhando para o esporte, sempre. Tanto que eu fui para o Canadá para estudar business em esportes. Caraca! Foi. Aí teve a pandemia e eu tive que voltar, né? A minha filha não estava desenvolvendo bem na barriga da mãe dela, na Cláudia. Aí, vamos, vamos voltar. Então, eu já ia para esse caminho. Independente do direito ou não, eu já ia para o caminho do esporte. Então, surgiam as apostas esportivas. E, opa, esse mercado é interessante. Vamos estudar e evoluir nisso aqui. Graças a Deus deu muito certo. Deu certo. Show de bola. E, Ciro, me fala uma coisa. Uma curiosidade minha até. Por exemplo, no basquete, no futebol, a gente... Por exemplo, eu não sei nada sobre basquete. Cara, se a gente for jogar basquete aqui, eu acho que eu tomo de 100 a 0 de você facilmente. No basquete, para você analisar um jogo, quais são os critérios que você utiliza para você analisar e fazer uma boa entrada? O que você fala, chamando a atenção, para que você possa falar, isso aqui tem valor e eu vou fazer uma entrada? O que você, como analista, faz para poder ter essa... Não é um feeling, mas ter uma dosagem de estratégia para você fazer as suas entradas? Aí, algumas coisas dá para a gente pegar do futebol, né? Então, por exemplo, o disfalques é importantíssimo. Ah, é? Conta bastante? Conta. No futebol são 11, né? Sim. No basquete são 5. Então, por exemplo, se a gente pegar o Lakers, o LeBron James não joga. Opa, você já fica de olho na linha do handicap para o outro time, né? Então, assim, primeiro, disfalques. É importantíssimo você diariamente acompanhar a NBA, falando de NBA agora, diariamente as notícias, as atualizações do dia, né? Ver também não só a estatística. Ah, é? Todo mundo pergunta isso para mim. Acho que é a coisa que mais importa, mais chega no meu direct lá no Instagram. Tu só se baseia em estatística? Falei, não, se fosse assim, todo mundo estava rico, né, meu amigo? Foi só estatística, o matemático estava rico também, né? É verdade. Então, tem esse fator de disfalques. Tem ver a forma, né? Como é que o time vem se comportando nos últimos jogos. Então, por exemplo, começa a NBA em outubro. Primeiras duas semanas eu faço poucas coisas. Pouca coisa. Por quê? Vou analisar como é que o time vem, né? Fisicamente. E muda muito. Às vezes tem um time que joga... Tem um time de cinco titulares e na outra temporada todo mundo saiu. Caraca. Até os reservas. Trocou o treinador. Então, você fica sem uma base, né? Então, pega o Oklahoma-Siritana, por exemplo. É um time muito jovem. E nas próximas temporadas vão ter mais de 30 escolhas de draft. Então, os caras vão sempre se atualizando. Esse cara que não deu certo. Ah, então libera ele que ano que vem a gente tem uma escolha de draft. Então, assim, é por isso que eu falo. NBA, você tem que acompanhar diariamente. Ah, acabou a NBA. Acompanha as notícias. As trocas que ocorrem, né? Mudança de treinador. Então, o Lakers já, na próxima temporada, já é um treinador novo. Já muda o estilo de jogo, né? Então, e você acompanhar as notícias, acompanhar como os jogadores vêm se comportando de temporada a temporada, também é importante demais. Então, isso eu levo muito em consideração. Show. E você tem alguma coisa, alguma característica parecida? Por exemplo, no futebol, a gente tem visto, por exemplo, o Real Madrid chegando sempre na Champions pelo fato da camisa, né? Os outros falam assim, a camisa pesa. No basquete tem isso também? Ou devido a essa rotatividade, às vezes um time está muito bem, aí ganha, no outro ano já é outro? Ou tem alguns times que sempre se destacam pelo peso da camisa? Ou não tem isso no basquete? Na NBA é interessante que tem o salary cap. Então, o time tem um cap, tem um teto salarial, né? Então, ano após ano, tipo, não dá pra montar um time titular de cinco estrelas. Ah, é? Por exemplo, Lebron, Kevin Durant, Curry, Antetokounmpo e Embiid. São cinco estrelas. Não dá. Caraca. Não dá. Então, é diferente de um Real Madrid, né? Real Madrid pode pegar todo mundo, né? Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi, colocar lá no time. Na NBA não dá pra fazer isso, né? Então, é interessante que, ano após ano, não tem uma dinastia assim. Porra, esse time é que ganhou dez seguidos. Nos últimos anos, a gente viu o time do Chicago. O time do Chicago era espetacular. Mas o Chicago sempre ganhava sofrido. Por quê? Porque a NBA sempre tenta... Deixar competitivo. Deixar competitivo a competição. Porque atrai mais investidor, atrai patrocinadores. Fica mais interessante pro fã acompanhar, né? Então, por exemplo, na temporada passada, o campeão foi o Milwaukee Bucks. Tinha cinquenta anos que os caras não ganhavam. Caraca. Cinquenta anos, né? Então, a gente tá vendo também... Teve uma mini dinastia, né? Do Goals e State Warriors. Ganhou três. Com Curry, Klay Thompson, Draymond Green. E agora tá na final da Conferência Oeste. Então, eles podem chegar agora na final da NBA, né? Esperando o campeão entre Miami e Boston na Conferência Oeste. Então, é interessante isso nos esportes americanos em geral também. Não tem uma dinastia pra esse time que ganhou dez, quinze, vinte anos seguidos. Como tem lá na Campeonato Espanhol. É o Madrid-Barcelona. Aí, uma vez ou outra, a gente vê o Atlético de Madrid e tal. Como na Alemanha, é Borussia e o Bayern. É o Bayern. Aí o Bayern ganha trinta seguidas, aí o Borussia ganha uma. Então, na NBA não tem isso. Isso é muito interessante. Que loucura. Muito interessante. Então, a gente pode se dizer assim, eu leigo falando, que pode existir mais uma dinastia de um jogador do que propriamente dito de um clube, por exemplo? Com certeza. Então, nos últimos anos, está engraçado isso. É um campeonato americano. Mas, nos últimos anos, o MVP, que é o jogador mais valioso da temporada, vem sendo estrangeiro. Então, dois anos foi o grego, o Antetokounmpo. E agora, dois anos seguidos, o Sérvio, Nikola Jokic. E agora está chegando o Sloveno, o Dontit. Nossa. Também está fazendo uma temporada espetacular. Então, a internacionalização da marca também, desde o começo dos anos 2000, foi gigante. Que loucura, velho. E abriu as portas para os estrangeiros. Então, em 2003, a gente viu o Nenê sendo selecionado na posição número 7 do draft. Impressionante. E eu lembro até hoje, quando ele foi selecionado pelo Knicks, pelo New York Knicks, foi uma vaia. Sério? Gigantesca. Por quê? Porque ninguém acreditava que... Primeiro, ninguém conhecia ele. É. Né? Você vai selecionar um brasileiro? Como assim? Tanta opção no... Normalmente, saiu do basquete universitário, né? Saiu um americano talentoso. Número 7. Aí, o que o Knicks fez? Imediatamente, trocou o Nenê para o Denver Nuggets. E ele fez uma carreira brilhante lá na NBA. Quando ele chegou, ele jogava com o Carmelo Anthony, que era muito parceiro do Lebron James. Fez uma temporada brilhante como novato. E, ao longo da carreira, também fez uma temporada... Uma carreira muito boa, o Nenê Hilário. Que loucura. Que... Cara, que nunca tinha ouvido nem falar sobre isso. É porque eu sou, assim... Não posso usar eu como parâmetro, né? Você é especialista nessa questão, então você manja pra caramba. E, Ciro, me fala uma coisa. Existe, por exemplo, aquela questão... Por exemplo, um jogador que ele vai muito bem num time. E ele acaba mudando de outro time. Ele acaba não rendendo bem. Isso também acontece igual no futebol. Por exemplo, a gente vê muito isso acontecer, né? O cara estoura numa temporada. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Michael... O Michael, no caso, que ele saiu lá. De um time, se não me engano, foi o Goiás. Goiás. E aí, veio pro Flamengo. Aquele peso de ouro. O Palmeiras querendo contratar todo mundo. Chega no Flamengo, não faz uma boa partida. Não faz uma boa temporada. E acaba ficando no ostracismo. Acontece também na NBA? Ou os caras já são nível Harden mesmo? E já tem uma alta competitividade pra poder chegar e fazer sempre o melhor trabalho em todos os clubes? Não, acontece. Acontece? Quando acontece. Por exemplo, o James Harden, ele jogava no Houston Rockets. Era o Barba. Não sei se você já viu. Ele tem uma bola gigante. E ele fez uma carreira excelente lá no Houston. Não chegou a ser campeão. Mas ele é muito respeitado. Apesar de ele ter manchado um pouquinho a carreira dele lá, porque ele saiu pela porta dos fundos. Ah, é? Saiu meio brigado, né? Ele queria pra um time mais forte, pra brigar pelo título. É. Acabou indo pro Brooklyn, né? Pra jogar com o Kevin Durant, com o Kyrie Irving. Um trio. Famosa panelinha que a gente fala no NBA. Coloca três jogadores importantes. E não deu muito certo lá. Muito briga de ego, né? Ele acabou, já nessa temporada, pedindo a troca. Caraca. Acabou indo pro Filadélfia. Também não deu muito certo. Ele fez os três primeiros jogos muito bem. Fazendo a dupla com o Embidio e o Pivôzão. Mas também, agora, no último jogo, arremessou muito mal. No último quarto, ele não fez nenhum ponto. Sério? Quase não arremessava de três. Então, por exemplo, o volume dele de jogo em Houston, normalmente, quando era playoff, ele arremessava 28, 30 bolas. Nesse último jogo, nessa série final contra o Miami, a média dele era de 12, 13 arremessos. Que loucura, velho. Então, o nível de jogo dele baixou muito desde que ele saiu do Houston Rockets. Então, a idade também, né? E também ele não tá mais aquela forma que ele tava. Ele tá um pouquinho rechonchudo também. Então, acontece também. O cara sai de uma franquia e vai pra outra e também não consegue produzir o que ele produziu também na anterior. Caraca, que loucura. A gente tava conversando aqui em off, antes de a gente ficar no gravar. Você falou que você costuma mais, você faz um prognóstico, né? Pra que você faça uma pré-live, talvez. Mas você gosta mais de ver no ao vivo, né? Como é que é o seu nível de análise? O que você analisa, fora essas questões que você falou, com relação a desfalque, entre outras coisas. O que você mais analisa, por exemplo, no ao vivo pra você fazer as suas entradas, Ciro? Por exemplo, eu faço a minha pré-análise. Vejo se tem algum valor pré. Um handicap, um over-under, ou até um mercado de desempenho de jogador. Assim como o futebol tá crescendo muito, né? Na NBA tá crescendo muito esse mercado de desempenho de jogador. De pontos, rebotes, assistência, bola de três. Eu vejo se tem alguma coisa interessante. Se tiver, opa, já faço, mando no VIP. E normalmente em play-off, NBA é muito ajustado. É? É muito ajustado. Você encontrar um valor pré é muito difícil, né? Porque os oddmakers conhecem tudo, cara. Então é o mundo todo fazendo as entradas na liga americana. Aí faço a minha pré-análise. Não. Se acontecer isso aqui no ao vivo, eu já sei o que eu vou fazer. Se esse time abriu aqui uma... Vou te dar um exemplo que eu tava conversando até com o PR. Abraço, chefe. Grande abraço. Tamo junto. PR. Então a gente tava no jogo 2, Miami e Boston. É. Primeiro jogo o Boston não tinha Marcos Smart ou Hoffer. Dois titulares fundamentais, principalmente na defesa. O Boston começou bem, mas no segundo tempo o Miami destruiu e venceu o jogo. Jogo 1. No jogo 2, esses dois caras já estavam confirmados. Aí eu fiquei a tarde toda conversando com o PR. Eu fiz isso aqui, mais cinco. Tem valor? Tem valor. Só que era uma odd 1,64. Aí eu falei, eu quero uma odd melhor. Eu quero uma odd melhor até uma linha melhor. Então eu vou ver, acompanhar durante o dia. Se essa linha melhora ou não. Se não, eu levo pro live. A linha desceu muito. Então o mais cinco chegou a bater 1,40. Caraca, velho. Eu falei, esquece, eu vou levar pro live. Aí antes do jogo a gente tava junto, trocando ideia no café. Eu falei, o Boston vai ganhar. Isso eu já sei. Mas o que é que eu quero? Então eu já tenho as minhas estratégias. Eu já tenho os meus métodos. Se o Miami, eu quero que o Miami abra uma boa diferença aqui. Oito, nove pontos que eu já fico de olho no handicap positivo do Boston. Porque eu sei que é muito importante o Boston ganhar hoje. Você tinha convicto a certeza que era tiro fatal pra eles ganharem. É, porque empata a série 1x1. Porque se o Miami abre 2x0 na série, ia ser muito complicado o Boston. Entendi. Chegar em casa, por exemplo. Os dois primeiros jogos é na casa do Miami. É. Jogo 3x4, na casa do Boston. Então, se tiver 2x0, já chega uma pressão já pro Boston no jogo 3. Então, o Boston ia dar o sangue nesse jogo 2. Aí começou o jogo. Miami, 15x7. Caraca, velho. Primeiro quarto, 3 minutos. Rapidinho. Olhei o handicap na pinnacle, mais 5. 1x7,6. Falei, agora. Não vai surgir depois isso. Porque o Boston vai ser um jogo duríssimo. Pá, mandei. No primeiro quarto, o Boston já abriu 12 pontos. Nossa, velho. Virou e abriu 12 pontos. Aí eu tinha mandado essa no VIP. Aí o PR tava comigo ali. Cara, perfeito. Você fez sua pré-análise, né? Jogou pro vivo. Surgiu. Bora. Beleza. Mas não é só isso, né? Pode ter surgido, né? Mas o que foi fundamental eu fazer também? Os principais jogadores estavam pontuando. Tavam 8 pontos, mas o Taito pontuou. O Jalen Brown pontuou. Os principais jogadores estavam chamando o jogo, né? Então, teve no jogo do Suns e Dallas. Jogo 7, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu queria o ML do Moneyline e do Phoenix Suns. Beleza? O Dallas abriu 7, 8 pontos de diferença e surgiu o ML. Surgiu 1,80. Por que que eu não fiz? Quando eu fui ver o Scout, Chris Paul e Devin Booker, os dois principais jogadores, estavam 0 de 11 nos arremessos. Caraca, velho. Em 11 arremessos, os dois melhores não fizeram nenhum ponto. Aí o PR tava comigo. Vamos entrar agora. Eu falei, calma. Primeiro, o Booker tá no banco. Então, pra você fazer uma entrada ao vivo também, eu sempre falo isso pros meus alunos também lá, a gente tem um projeto live. Não é só a entrada, a gente vai estudar o jogo. Estudar os mercados. E eu falei, calma. Primeiro que o Booker tá no banco. Já tava a diferença 8 pontos, o Dallas. Quando o Booker foi pro banco, o Dallas abriu 15. Nossa, velho. Falei, agora vamos ver como é que o Booker volta. Voltou mal. Péssimo. O Chris Paul também arremessando do... Nada. Nada. Então, terminou o primeiro tempo, o Dallas ganhando por 30. Nossa, velho. O Dontich, que eu citei agora há pouco, fez 27 pontos no primeiro tempo. O Sanz, no primeiro tempo, fez 27 pontos. O cara fez mais pontos pro time sozinho. 27 a 27 contra o time todinho. Então, assim, não é só assim, opa, abriu aqui, eu vou pegar. Mas, veja como é que tá funcionando os principais jogadores também pra você fazer um handicap positivo, negativo, um over e anda. Então, assim, você conhecendo os jogadores, conhecendo o estilo de jogo, até o treinador você conhecer também. Isso é, pra mim, é fundamental você conhecer na hora de você fazer uma entrada no basquete. Caraca, Ciro, isso é muito interessante, galera. O Ciro, passando pra vocês aqui, praticamente é uma didática mesmo, passando pra vocês. O que vocês precisam analisar? Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu, se eu fosse fazer uma entrada, eu ia pegar lá, por exemplo, ver qual foi o time que tá melhor ali, fazer uma análise um pouco mais crua, né? E fazer as entradas. Eu acho que muita gente faz isso no basquete, essas pessoas que não são profissionais, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, todo esse aparato, igual você falou. E você utiliza algum tipo de ferramenta, algum site que você faz esses prognósticos? Ou você acompanha ali, contratou um canal só de NBA e fica ali acompanhando as notícias? Como é que é? Não, tem alguns sites americanos que você acompanha, né? Eu acompanho, eu acompanho, tem um que eu, tem até um canal no YouTube, o Rotowire. Rotowire é site de escalação. Ah, é? Eu sempre fico de olho o dia inteiro lá, dando um refreshzinho pra ver como é que vem. E interessante também, acompanhar a minutagem do jogador. Então, por exemplo, o jogador vem de uma lesão, tá dois meses sem jogar. O que é muito comum uma franquia fazer é restringir a minutagem do cara. O cara joga, por exemplo, 35 minutos no jogo. Uma média. Então, normalmente, sai a notícia assim, opa, o Edivan vai jogar 20 minutos no jogo. Opa, esse cara é fundamental na rotação desse time aqui. Ele vai jogar 20 minutos, você já fica, anota, eu sempre tenho um bloco de anotações, anota. Esse cara vai jogar 20 minutos. Então, já veja aqui, primeiro quarto, ele já jogou 5. Então, mais 15 minutos, ele já tá fora do jogo. Então, se ele for pra prorrogação, ele já não joga também. Então, isso é fundamental você acompanhar a minutagem do jogador. Número de faltas ao vivo. Então, na NBA, são 6 faltas. Então, por exemplo, 2 minutos de jogo. O cara tomou 2 faltas, ele já vai direto pro banco. Então, a principal estrela do time tomou 2 faltas em 2 minutos, já vai pro banco. Isso já muda inteiro a sua análise pré. Porra, esse cara, eu já não contava com esse cara fazendo falta. Aí, esse cara vai, 2 faltas. Eu até tô cumpro, do Bucks, principal jogador, 2 faltas, vai pro banco. Aí, já muda a sua linha de handicap, já muda a linha de pontos dele, já muda a linha de pontos do outro jogador. Então, quem é que vai chamar a responsabilidade se ele estiver no banco? Chris Middleton. Então, a linha de pontos do Middleton já vai subir. Então, tem a leitura de jogo, mas você conhecer o mercado, conhecer os jogadores, já é um passo à frente que você tem dos outros apostadores. Caraca, que loucura. E você falou que você tem um grupo VIP, que você manda as entradas, e você tem também consultoria, você tem mentoria, ou você só tem o grupo VIP? Como é que funciona hoje o Ciro Trader, como empresa, como investidor, você tem o que de gama de produtos pra você poder oferecer pra galera, pra virar também um trader com relação ao basquete, Ciro? Eu tô no VIP do PR, né? Então, o PR tem eu, tem no futebol italiano, tem o Cantos com o Juninho, futebol italiano com o Igor, e tem o próprio PR no futsal, o Mattson também no futsal, e meu mesmo tem o Projeto Live, então, como eu falei, não é só tip, né? Tip é a última coisa lá no Projeto Live, é a gente vai estudar os jogos. Que bacana. Então, são três vezes na semana, a gente seleciona os jogos e vai estudar. A gente entra um pouquinho antes pra fazer uma análise pré, junto com os alunos, se eles tiveram alguma dúvida de mercado, como é que esse jogador joga. Ah, então você faz um, então você pega um jogo, aí, por exemplo, o jogo vai acontecer sábado, aí sábado às 5 horas da tarde, aí você prepara o material, prepara tudo, e aí você vai pro ao vivo pra você analisar o que que deve ser analisado naquele jogo, é mais ou menos isso. Exatamente, show. Aí tá rolando o jogo, aí o Edivan, Ciro, eu tô vendo esse mercado aqui, o que que tu acha? Esse cara tá jogando desse jeito, a linha de pontos tá desse jeito, o que que tu acha? Ó, tem que ver, a gente vê o número de faltas, não, ele tá arremessando bem, tá arremessando mal, ele vai ter uma minutagem restrita hoje, então a gente analisa o jogo inteiro. Caraca, que legal. É, análise tática, analise como é que o treinador pode manejar, por exemplo, uma mudança de defesa, né, porque tem a defesa zona, tem a defesa individual, então a gente fica sempre de olho nisso, e a gente vai sempre evoluindo. Eu tenho até um aluno que fala assim, cara, antes de ti eu ficava ansioso, que eu via todos os mercados, eu via ali aqueles números, eu não sabia nem pra onde olhar. Contigo eu já fico mais calmo, já fico, opa, dá pra fazer esse método aqui, esse método aqui. Então isso aqui me ajudou muito, eu falei, pô, legal, cara, beleza, obrigado. Então assim, projeto live, são três vezes na semana, e a gente vai estudando jogos. Aí nessa reta final, o que aconteceu? Eu vou falar, galera, pra vocês ficarem mais por dentro, todos os jogos das finais aqui a gente vai fazer juntos. Então se tiver sete jogos na final, vamos fazer os sete jogos. Então a final da conferência, vamos fazer juntos também. Então assim, sempre pra gente evoluir nas entradas e estudar o jogo, né, eu gosto muito de estudar, tática. Então os caras já ficam, porra, vai ter hoje, vai ter hoje. Não, só amanhã, porra, tô indo pra ver fazer esse jogo contigo. Então e também a minha mentoria também, né, então a gente, eu monto a aula basicamente com as necessidades, então tu chega pra mim, pô, cara, eu queria, sobre gestão de banco, eu tenho muita dificuldade, vamos fazer sobre gestão de banco. Não, eu queria aprender um pouco mais, alguns sites pra tu me indicar, alguns métodos que eu posso utilizar, a gente faz. Então, faça aula da mentoria baseado nas tuas necessidades que você precisa evoluir no treino esportivo. E é assim que eu trabalho, né, então faço um pacote de uma aula e o cara, não, beleza, vou fechar um pacote de cinco aulas contigo. Beleza, a gente faz. Aí tem o meu grupo free também, né, tem quase três mil pessoas. Que bacana. No Telegram? No Telegram. E também tem a Tipsa Chat também, né, que é uma plataforma de vários tipsa do mundo, que eu fico mandando as entradas lá também. Que show, que show. Eu já acompanhei o seu trabalho antes de conhecer o PR, né, e quando ele falou assim, pô, o Ciro faz parte da minha equipe e tudo mais, fiquei muito feliz porque eu acompanhava o seu trabalho, já, como assim, eu nunca manjei nada de basquete, mas eu queria sempre trazer pessoas de outras modalidades, até pra não ficar saturado só futebol, futebol, futebol. Então eu falei, pô, vou acompanhar aqui alguém, referência e tudo mais. E quando eu pedi referências, o seu nome foi sempre o destaque com relação a isso. Aí quando eu comecei a te acompanhar no Instagram e ver, até mesmo recentemente eu vi você falando sobre a sua mentoria e tudo mais, essa de uma aula e de cinco também, do pacote, e também do seu trabalho com o PR e tudo mais. Então eu falei, pô, tem que trazer um cara que seja referência com relação ao basquete. E aí o seu nome já estava disparado, assim, um termômetro lá em cima já com relação a isso. E muito bacana saber que você é um profissional sério, tem projetos com relação à didática mesmo, né, o educacional da pessoa que está iniciando, né. Isso é muito importante porque, igual você disse, não é só tip, né, então tem que ter todo um cronograma, todo um passo a passo pra que a pessoa possa aprender. Isso é muito bacana e eu admiro demais quem é que traz essa essência de ajudar a galera. Isso é muito importante e eu agradeço demais quando você, que é um profissional já consolidado, traz essa questão de ajudar, pegar na mão praticamente e ajudar a galera. Isso é fantástico. E me fala uma coisa, com relação às suas mentorias, né. Você falou que você tem a mentoria de uma aula, né, e um pacote de cinco aulas. Isso. Eu não sei se você pode fazer alguma coisa pra nos ajudar aqui. A galera que vier através do Show de Bola Podcast, você pode dar algum desconto, alguma coisa que você pode oferecer. Eu fiz aqui, colocando você na saia justa. Olha, isso daí não foi combinado. Não foi não. Não, claro. Podemos fazer sim. Então, por exemplo, uma aula é 100 reais, né, e cinco aulas eu fecho o pacote de 400. Então, quem fizer, falar assim, ó, eu vi o podcast com o Edivan, faço cinco aulas por 300 reais. Show de bola. Olha lá, galera. Top demais. Então, ó, se uma aula é 100, você tá fazendo cinco, pagando o preço de três. Top demais. Então, corre lá, que no final aqui o Ciro vai deixar todas as redes sociais dele pra você contratar, porque é um cara, um profissional muito consolidado no mercado de basquete. Então, assim, você tem que estar próximo, você tem que aprender com quem sabe, né? É isso que eu sempre falo. Você tem que disponibilizar um investimento com aquelas pessoas que realmente vão te dar conhecimento. Então, o Ciro aqui é uma referência nesse mercado top demais. Ciro, me fala uma coisa. Quando você faz as análises dos seus jogos, você falou que, antes de a gente começar, que você torce pra um time que tá passando um aperto aí que você diz. Você costuma apostar nesse time? Conta pra galera qual que é o seu time do basquete ali pra gente. Meu time, apesar de ter uma grande estrela, que é o Lebron James, o Lakers tá vivendo uma fase bem ruim. Eu torço pro Lakers, mas ultimamente eu venho apostado muito contra o meu time. E eu não tenho essa não. Pô, teu time tá perdendo. Tu vai apostar contra? Vou apostar contra. Não tem problema. Eu sou flamengo também. Se tiver ruim, por exemplo, essa fase aí com o Paulo Souza. Ambas marcam sempre direto ali. Porque a defesa tá bem ruim, né? Então eu não tenho essa não. Então eu aposto sempre contra o meu time. Sempre. No começo não, porque a gente fica aquela... Porra, não dá pra apostar contra e tal. Se você não consegue, beleza. Não tem problema. Cada um tem o seu estilo. Mas eu consigo achar valor quando... Até porque eu conheço muito o meu time. Então eu vejo assim, conheço muito o meu time. Então eu dou um handicap muito esticado pro meu time. Lakers e Oklahoma-Ciritanda. Só pra te dar um exemplo. O Lakers... O Oklahoma foi um dos piores times da liga. O Lakers conseguiu perder duas vezes pro Oklahoma. Caraca, velho. Então quando eu abri um handicap muito alto pro Oklahoma, eu já tava lá no Oklahoma. Ah, mas tá jogando fora de casa. Não tem problema. O Lakers, a defesa não é o que foi na bolha em Orlando, né? Teve a pandemia, foi na bolha. A defesa do Lakers tava destruindo. Nessa temporada, esquece, os principais defensores saíram. É por isso que eu falo. Temporada a temporada mudam muito. Mudam muito os elencos. Então você conhecendo o plantel... Então, por exemplo, o fulano aqui, o Kuzma. Aí tu já lembra. Porra, temporada tal, ele jogava nesse time. Agora ele tá aqui, agora ele já jogou assim. Tu vai lembrando, cara. É impressionante. Então eu lembro do Lebrão. Lembrou que começou no Cleveland. Aí foi pro Miami. O Miami pro Lakers. Não sei se ele vai terminar a carreira no Lakers. Eu acredito que ele deve voltar pra terminar na cidade natal dele, lá em Cleveland. E ele quer muito jogar com o filho dele. Ele tá na universidade ainda. Então lá pros 40 anos, ele que deve aposentar, jogar com o filho dele e pronto. Vai parar. Mas o Lakers tá difícil de acompanhar. E nessa reta final aqui da NBA, quem que você acha que leva? Você acha que tá bem difícil? O que que você acha? Você com a visão, um olhar clínico com relação ao basquete. O que que você acha que dá pra acontecer pra final ali? Bem, na Conferência Oeste, a gente tem o Golden State e Dallas, né? Então o Golden já ganhou o primeiro jogo. Tá muito difícil pro Dallas, mas o Dallas eliminou o Jazz, que tinha feito uma campanha melhor. Que ele eliminou o time de melhor campanha, que foi o Phoenix Suns. Então esse time do Dallas tá defendendo demais. Ainda tem série, mas infelizmente eu tava torcendo pro Dallas, muito por conta do Dontitt. Mas o time do Golden State tem um trio que já joga há muito tempo. É o Curry, Thompson e o Draymond Green. E os caras ainda jogam muito bem. Então é um time experiente e ainda tem a parte jovem também. Então acho que infelizmente vai dar Golden. Desculpa aí, torcedores do Golden. Mas eu tô sempre com o Dallas ainda. Do outro lado não, do outro lado tá muito equilibrado. É Boston e Miami. São duas defesas espetaculares. Mas eu ainda acredito que o Boston deve levar, tá um a um na série. O Boston, desde janeiro, vem fazendo uma campanha absolutamente irretocável. Irretocável. A defesa evoluiu demais. O ataque também tava travado. Subiu de nível. Então, desculpa, a rivalidade Boston e Lakers, é gigantesco. Sério? É como se fosse Palmeiras e Corinthians. Caraca, velho. Flamengo e Vasco. Então são os dois maiores campeões, Lakers e Boston. Apesar de eu ser Lakers, o Boston deve ir pra final. Sério? O Boston deve ir pra final. E pra mim, o campeão sai do campeão entre Boston e Miami. O campeão da NBA, pra mim, é Boston ou Miami. Ah, tem um Golden State, é forte? Forte. Mas a defesa desses dois, Boston e Miami, é brutal. Os caras conseguem limitar o ataque do adversário. Então, eu vejo... Eu acredito que o Boston ainda vai ser campeão. Infelizmente. E quando acontece esses próximos confrontos? Tem a data já definida ou ainda não tá esperando definir adversário e tudo mais? Não. Na final de conferência tá tudo definido, as séries. Mas aí, quando finalizarem as conferências, aí a gente vai ter as datas das finais da NBA. Mas até metade de junho já tá finalizada a temporada. Top, top demais. E, assim, na minha adolescência, eu tinha um professor de educação física que falava muito do San Antonio Spurs. Como é que é esse time? É, assim, eu vi que você falou tanto aqui de vários times e não citou. Aconteceu alguma coisa com esse time que, assim, no passado até tinha uma certa notoriedade. Ou eu tô falando coisa da minha cabeça e, pra eu não manjar nada de basquete, tô viajando? Não, o San Antonio Spurs teve... Até hoje é o mesmo técnico. Sério? Greg Popovich. Pra mim, não. Ele vai ser escolhido o melhor treinador da história. Então, desde, se eu não me engano, 96, 97, que ele treina essa franquia. Caraca, velho. Que loucura. Então, ele montou equipes espetaculares, né? Pô, Tim Duncan, Duncan Robertson, Tony Parker, o Ginóbilo argentino. Até o Thiago Splitter, brasileiro, jogou lá, foi campeão da NBA com ele. Mas, nos últimos dois, três anos, o Ginóbilo se aposentou, né? O Tony Parker poderia ter se aposentado lá em San Antonio, mas ele teve uma certa divergência. Acabou indo pro Charlotte, que é o time do Michael Jordan. Ele é o dono da franquia. E se aposentou lá. Então, esses principais jogadores foram se aposentando. Então, há uma certa reconstrução da franquia. É um time muito jovem. Chegou até no play-in agora, mas não conseguiu chegar nos playoffs pela segunda vez consecutiva. Então, era o time que estava numa sequência de playoffs há mais de dez anos seguindo. Sem playoffs, playoffs, playoffs. Mas o time foi se... A franquia foi se remodelando. Colocando mais jovens. Então, é um time muito jovem ainda. Ainda é um time pro futuro. Tem algumas boas peças, principalmente o Murray. O moleque é muito bom. Ah, é? Pontos, rebostos, assistência. O cara é completo e é jovem. Ainda vai evoluir ainda o seu nível de jogo. E o Popovic ainda tá lá. E, cara, você olha assim... Porra, esse time aqui vai tomar uns 30 pontos de diferença. E o time ganha, cara. Então, o Popovic é um gênio. Ele tira leite de pedra, né? Até o... O pessoal da SPN fala... Cara, é impressionante. Ele consegue ainda deixar o time competitivo, né? E ele ainda tem o mesmo estilo de jogo. Sério? Então, o cara não fica muito com a bola. Pode perceber. Se você viu o jogo do San Antônio, não tem um cara que faz 40, 50, 60 pontos no jogo. Não tem. É sempre dividida a pontuação do San Antônio. É um time muito coletivo. Sempre foi assim. Então, por isso que eu falo. Conhecer o treinador, você já conhece o estilo de jogo do cara. Então, o do Popovic é assim. É sempre trabalhado no coletivo. Ele sempre citou nas suas entrevistas. Eu não quero que o cara faça 35, 40 todo jogo. Eu quero que cada um faça 15, 15, 15, 15. Então, o titular é importante. O reserva é importante. E ele é meio louco, assim. Ah, é? Eu lembro de um jogo, estavam os titulares jogando muito mal. E na NBA, no basquete, você pode substituir. É ilimitado, né? Ah, é? Não tem quantidade ali. Não tem. Que loucura. Aí, deu cinco minutos, ele tirou todos. Todos os titulares. Ah, peste. Meteu a bronca nos caras. Vocês não estão jogando nada. Aí, ele deixou os caras 10 minutos lá no banco. Colocou todos os reservas. Os reservas viraram o jogo. Que loucura. Então, é um cara que tem uma visão de jogo espetacular. Foi até o treinador da seleção americana agora, nos Jogos Olímpicos, foi campeão. Foi duro, mas foi campeão olímpico novamente nos Estados Unidos. Que loucura. E o que você acha do basquete brasileiro? Você acha, assim, acho que, assim, pelo que eu lembro, a gente teve só, na minha opinião, né, minha humilde opinião, Oscar Schmidt e a Hortência, assim, de referência pra gente no basquete. O que você acha desse basquete brasileiro? Você acha que dá pra gente sonhar com alguma coisa? Você acha que estamos muito atrás? Qual que é a sua visão sobre o basquete nacional? A gente foi campeão olímpico, né, na década de 60. Foi campeão mundial também, o basquete masculino. E o feminino deu uma degringolada, infelizmente, muito mal. Então, mundial, o time, às vezes, nem se classifica. Sim. Os Jogos Olímpicos também. O masculino não foi no último Jogos Olímpicos também, lá em Tóquio. Então, assim, a base. A gente não tem trabalhado a base. Então, a gente pega o time da Argentina, a Argentina é desse tamanhinho. Um país pequenininho, uma população pequenininha. E a Argentina tá sempre brigando. Foi campeão olímpico a Argentina. Campeão olímpico, né? Se eu não me engano, em 2004. Então, a gente não vem trabalhando a base. Então, é por isso que o Brasil não vem chegando em Mundial, não vem chegando em Jogos Olímpicos. Aí, a gente teve até um campeonato mundial que a gente ganhou da Grécia. O time da Grécia é espetacular. É um time que tem uma experiência internacional muito grande. E a gente ganhou com o Atetokumpo e tudo. Aí, quem é que tava marcando o Atetokumpo? Só pra te dar um exemplo. Alex Garcia. Quantos anos o Alex Garcia tinha na época? 40 anos. Caraca, velho. Então, o nosso time ficou muito tempo envelhecido, a seleção brasileira. Refém de alguns jogadores. É, aí tinha o Nenê. Aí, muitas vezes, o Nenê não ia pra seleção, porque tinha contato com a NBA. Aí, o time não liberava. Alex Garcia, Leandrinho, Thiago Splitter, Giovanone, que agora é comentarista da SPN. Então, ficou um time sempre muito envelhecido. Ao longo dos anos, o time não era renovado. Então, nesse Mundial, último Mundial, tinha Varejão também já, final de carreira, Leandrinho, Alex Garcia. Ainda eram os caras que ainda podiam jogar, mas o time jovem deveria ter sido um pouquinho mais utilizado. Infelizmente, a gente não vem trabalhando a base. Infelizmente, que a gente vai largando o basquete. O basquete era o segundo esporte do Brasil. O vôlei passou agora. O vôlei, nos últimos anos, ganhando o Mundial, os Jogos Olímpicos e tudo. E tanto o feminino e o masculino, o basquete, infelizmente, não vem dando tantas alegrias pra gente. É, a gente percebe até, por exemplo, nos Mundiais, até mesmo nas Olimpíadas, que a torcida até mesmo fica meio desanimada, né? Se o Brasil joga, por exemplo, nas últimas competições, porque sabe que tem essa deficiência e a gente acaba tendo uma visão de que não vai chegar. Até por isso não dá tanta ênfase pra questão do basquete nacional. Então, isso é um pouco até triste, né? Com relação a um esporte tão grande. Que nem você falou, há um tempo já ficou em segundo lugar e acabou não se potencializando ainda mais. É uma coisa de se rever, né? E essa geração era muito boa, cara. Nenê, Leandrinho, o Varejão. Os caras jogavam tudo na NBA. Sim. O próprio Thiago Splita, o cara foi lá no Barcelona, foi campeão da Euroliga, chegou no San Antônio com o Popovic. Então, essa base era muito boa. Só que um chegava na seleção, aí sempre um era lesionado, o outro não era liberado. Então, chegava em competições importantes, o Brasil, opa, vai chegar. Aí não chegava. Teve no Rio 2014 aqui, a gente bateu na trave, era pra ter eliminado a seleção argentina. Foi pra prorrogação, perdemos. A gente ia brigar pela medalha. Pessoal, o Brasil brigando pela medalha no Brasil? Seria espetacular. Mas a gente acabou perdendo num vacilo no final do jogo e não chegamos. Que loucura. A gente conversou um assunto antes desse, que você disse que as conferências, as franquias da NBA têm donos. Isso é... Que loucura. Eu nunca imaginei, por exemplo, como eu falei, eu sou bem leigo mesmo com relação à basquete. Nunca imaginei, por exemplo, que existia donos de times de basquete. E isso acontece, por exemplo, isso já é um processo que já existiu já há um bom tempo ou começou a ter um nível de profissionalização, de venda, né? Agora, como é que foi isso? Você sabe dizer sobre isso? Tem mais informações sobre isso, Ciro? Há muito tempo já acontece isso. Tanto no NBA, no futebol americano também, no beisebol, são donos. Estão as franquias. E eles podem mudar de cidade também. Ah, é? É. Então, por exemplo, o Kevin Durant foi selecionado pelo Searo Supersonics, lá na Costa Oeste. E o time sumiu. Então, o dono da franquia levou para a Oklahoma. E mudou de nome. Aí virou Oklahoma City Thunder. Caraca, velho. Então, de vez em quando acontece isso. Mudança de nome. Então, o Charlotte, chegou uma época que o Charlotte era Charlotte Bobcats. Ah, é? Aí depois voltou para o Hornets. Aí teve uma época que era New Orleans Hornets. Então, o dono foi mudando, buscando, sempre buscando uma cidade que possa dar o retorno para ele. E acontece isso. No futebol americano também acontece. Tinha o Oakland Raiders que eu fui para o jogo deles. Já não tem mais. Las Vegas Raiders. Foram para Las Vegas. Houve uma comoção na cidade de Oakland para deixar o time lá. Mas o cara foi irredutível e levou para Las Vegas. E é muito a questão, por exemplo, como você disse, da cidade. Então, por exemplo, eles visam muito a torcida. Por exemplo, tem que ter uma cidade que comporte, que vá nos estádios. Mais ou menos uma questão disso ou é mais parte financeira mesmo? É, parte financeira e também até a torcida. Ser uma torcida presente, tudo mais. Então, essa torcida do Raiders, cara, é uma das torcidas mais vibrantes que eu já vi na NFL. Sério. Então, porra, quando saiu de lá eu fiquei meio chateado. Mas o que eles queriam montar um estádio pica. E eles fizeram isso lá em Las Vegas. Se você dá uma olhada no Google, o estádio dos Raiders em Las Vegas é uma coisa inacreditável. Caraca, velho. É uma modernidade surreal para um esporte. Então, assim, o cara... E eu fui para o estádio do Raiders lá em Oakland. O cara era velho, mas velho. Então, assim, os caras tentam modernizar também não só o time, mas também a estrutura da franquia. Então, sem treinamento, estádio. Então, cara, para quem gosta de esporte americano, eu sou louco. Então, eu gosto de esporte americano em geral. Queria aprender um pouquinho mais de hóquei, só falta o tempo para acompanhar o hóquei. E a gente estava falando aqui sobre também o seu grupo VIP. Como é que é feito? Você manda, falando agora dos seus projetos profissionais e pessoais também. Com relação ao seu grupo VIP, você costuma mandar qual a média de entradas que você faz e você faz só basquete ou você também manda nessas outras modalidades? Como é que funciona? Você manda, pô, Divan, eu tenho um padrão de mandar cinco pré-lives, dez, ou você vai mais para ver a grade de jogos. Como é que funciona o seu trabalho, Ciro, no seu VIP, por exemplo? Eu vejo a grade de jogos, vejo se tem alguma coisa interessante pré, envio normalmente uma pré. Se não vier nada, aí eu levo para o live. Então, ontem, por exemplo, eu só enviei duas. Engraçado, eu tomei um head no estúdio do cronômetro. Sério? Como é que é isso? Então, eu estava empatado o jogo, eu estava, era Milano, Milano, não, desculpa, era no Anadulo, da Turquia, e o Olympiacos da Grécia. O jogo estava empatado. 3x7x3, aí a bola, eu estava no Olympiacos, para mim, aí a bola do Anadulo. Aí faltavam 18 segundos, e o cronômetro são 24, para você arremessar. Aí o que o Anadulo fez? Gastou o relógio até o final, aí o cara arremessou, faltando 2 segundos. Pé de 3. Sexto, o Anadulo ganhou, perdi. Mas na semana passada foi o contrário, eu ganhei no estouro do cronômetro. Então assim, no curto prazo, beleza, mas no longo prazo você vai ganhar. Aí eu enviei só duas ontem. Aí fui para o NBA, ganhei do Boston. Então normalmente eu envio de duas a quatro por dia. se surgir mais, eu envio, mas normalmente de duas entradas a quatro que eu envio lá no VIP. E são todos os dias? Ou não? Não, tem dia que não tem nada, então o interessante até é você, quando você buscar uma consultoria, não veja só o número de entradas. Exatamente. O cara manda oito, dez por dia. Exatamente. Essa consultoria é top. Não, o cara tem que selecionar as entradas. Está parecendo um jogo da Andorra, segunda divisão. Eu vou mandar? Eu não conheço nenhum jogador. Como é que eu vou mandar? Então eu trabalho com os campeonatos que eu selecionei. Tem jogo da NBA, tem jogo da Euroliga, tem jogo do campeonato espanhol. Beleza, essas três eu acompanho. Conheço os jogadores. Beleza. Vou ficar de olho na live, aí eu já falo para o pessoal. Estou de olho nesse jogo aqui, pessoal. Fiquem ligados. Se surgir, eu mando alguma coisa. Então assim, selecione os campeonatos que você vai trabalhar. Porra, eu trabalho com 20 campeonatos. Já está errado aí. Já está errado. Então, tem alguns... Eu não trabalho com todos os campeonatos europeus. Ah, esse não? Não trabalha? Trabalho com a Euroliga, campeonato espanhol, a Bundesliga, que é a Alemanha. Aí tem a Eurocup e a Liga dos Campeões. Pronto. E a NBA. Então a NBA são sete, oito meses direto. Tem jogo todo dia. Então, tem entrada todo dia. Então começa finalzinho de outubro, vai até junho. Então assim, vai ter dia que eu vou mandar cinco, vai ter dia que eu vou mandar uma, vai ter dia que eu vou mandar mais nenhuma. Então, não é porque está passando o jogo que você precisa fazer entrada também. Você tem que ter a sua gestão de banca, tem que ter o seu método. Se não tiver isso, você está fadado ao fracasso. Sensacional. Galera, não é nem uma dica, praticamente é uma aula aqui do Ciro falando para vocês o que vocês devem fazer com relação às consultorias. Então, igual ele disse, se você vai pegar uma modalidade, por exemplo, do basquete, que é um período sazonal, por exemplo, então tem um período ali de grande volume de jogos, aí você vai, lógico que a consultoria, o tipster da consultoria, vai te dar mais recursos para você fazer as entradas. Mas não vai procurar uma consultoria que vai te mandar várias entradas numa modalidade que talvez não vai ser atrativo e nem vai ser lucrativo para você. Então, sempre siga a recomendação de um profissional que está há muito mais tempo no mercado, como o Ciro falou aqui. Então, fica a dica aqui para vocês. E a questão de gestão de banca, Ciro. No futebol, a gente costuma trabalhar com uma gestão, por exemplo, eu trabalho com algumas gestões, eu sou um investidor conservador, eu não vou fazer loucura, não vou fazer nada agressivo, esse cara pode falar o que for, eu não vou fazer nada agressivo. Qual que é a questão da gestão de banca no basquete? Tem essa questão também ou é um pouco diferente? Conta um pouco para a gente como é que funciona a sua gestão, por exemplo. Eu também tenho basicamente o mesmo estilo igual a você, então sou um cara mais conservador, faço uma gestão de 100 unidades, normalmente 1% da banca de 1 a 2. Esse é o meu estilo. No começo da minha carreira eu trabalhava com 50, só que a NBA é muito, muito difícil, é alta liquidez, são muitos fatores para você analisar. Então eu mudei, era 50 unidades, botei para 100, porque às vezes tem um volume alto de entradas, então quando você está com 50, você fica alheio, porra, eu tenho que acertar bem, se você toma 2, 3 heads no dia, já era, já fica complicado, então no curto prazo você já fica, opa, vou segurar já no próximo dia, 100 unidades já fica mais sossegado de você manejar, então a NBA eu costumo trabalhar agora com 100 unidades, uma gestão mais conservadora. E é isso que você também indica para os alunos, por exemplo? Isso, também indico para os alunos também, o pessoal do Projeto Live, tanto com o Projeto VIP também. Galera, gestão de 100 unidades, ah, mas eu quero ganhar mais rápido, eu falei, cara, tu não vai ficar rico da noite para o dia, não é assim que as coisas funcionam, é igual perder peso, tu vai perder 10 de quilo no dia? Exatamente. Não, você vai no longo prazo, opa, vou fazer essa dieta aqui 6, 1 ano, 2 anos, perdi, perdi peso aos poucos, é a mesma coisa com a sua gestão de banco, tu vai subir aos poucos, né? E NBA é ajustadíssimo, então você não vai, pô, vou fazer 8 unidades hoje no dia, não existe. Desculpa, não existe. Não existe. Top. E você recomenda, por exemplo, uma pessoa que ela está iniciando agora nos investimentos esportivos e ela se identificou com você e se identificou também com o basquete. Você acha que existe um valor para que a pessoa possa começar de banca ou você acha que isso é muito pessoal e vai de acordo com o bolso de cada um? Porque tem muita gente que fala assim, ah, para iniciar um projeto tem que ter 5K, tem que ter mil reais, tem que ter 10 mil reais. Na sua visão com relação a um profissional do basquete e entre outras modalidades também, o que você considera uma banca ideal, entre aspas, para a galera que está querendo iniciar, Ciro? Primeiro, você tem que separar uma renda que não vai te fazer falta. Show. Pô, eu vou fazer um empréstimo aqui para fazer minha banca. Nunca, nunca faça isso. Então eu tenho, pô, sobrou aqui 200 reais, beleza. Como mais que 200? Vai fazendo, primeiro, consulta algum cara que já tem uma experiência no mercado. Não, eu quero só seguir as chips dele. Beleza. Não, eu quero aprender. Beleza, então pega um curso, faz um curso. Tem muito curso grátis. Exatamente. Tem muito vídeo grátis. O próprio Edivan tem no canal dele, que eu já vi. Então, estude. Estude. Estude bastante no começo para você evoluir nas entradas e aprender também, cara. Sempre você aprender, acho que é a melhor coisa do mundo. Conhecimento nunca é demais. Então, começa com pouco. Começa com pouco. Não adianta tu começar com, eu vou colocar uma banca de 30 mil reais aqui. Não adianta. Por quê? Você não tem método, você não tem gestão de banca, você não tem um mental forte. Então, o que acontece muito? O cara começa com uma banca de 5 mil, beleza. Aí ele já coloca na primeira entrada dele, já bota 2 mil. Já era, cara. Aí o cara perde 2 mil. Opa, vou, ah, meu irmão, vou dar a win logo para recuperar o que eu perdi. Aí pronto, já era. Já era o seu método, já era o seu mental. Aí pronto, você vai ficar nessa teoria da escada como o Neto não faz. O Neto não fala muito sobre a teoria da escada. Então, você vai ficar trocando dinheiro, trocando dinheiro com a banca. Então, estude muito, estude muito, seja na modalidade que for, seja no basquete, no futebol, show americano, estude bastante para você evoluir ano após ano na sua caminhada nas apostas esportivas. Show de bola. E você, com relação, por exemplo, eu estava com uma pergunta na cabeça que acabou fugindo, mas no seu decorrer da sua trajetória como profissional, você chegou em algum momento ali pensar que talvez esse mercado não seria para você? Já chegou a algum momento, por exemplo, eu acho que vou desistir, eu acho que não vai dar certo? Ou você sempre foi confiante na questão de, pô, é o que eu gosto, é o que eu vou fazer, vai dar certo, eu vou fazer o negócio acontecer? Ou teve alguns momentos ali de fraqueza, você acabou pensando em desistir? Já teve isso com você? será ou não? Não. E na verdade, até agradecer a minha esposa que ela que foi que me introduziu. Sério? Sério. Caraca. Porque eu ficava vendo jogos, aí eu ficava analisando, passava o dia inteiro vendo o jogo e ela, por que tu não monetiza isso? Tu conhece todos os jogadores, se eu te perguntar uma coisa, tu vai falar que há 10 anos o cara fez isso. Tu tá perdendo dinheiro, monetiza isso. Faz alguma coisa, você ama esporte, faz alguma coisa em relação a isso. Então eu agradecer e a minha esposa Cláudia por ter abrido, aberto a minha visão em relação a isso. Não abrido, tá aberto. Aberta. Então, graças a ela, eu tô no mercado esportivo em relação a isso. Então, eu nunca desisti, nunca pensei assim, porra, vou parar. Porra, não tá dando certo. Nunca, nunca. Eu sempre quis mais, sempre quis mais. E todo dia, todo dia eu tô lendo, todo dia, pô, eu não vi o jogo tal. Aí eu assino o stream da NBA, vou ver a reprise do jogo. Sério, cara? Eu sempre vejo reprise. Caraca, sério. Então, por exemplo, teve o jogo do Boston ontem. Falei, pô, quero ver alguma coisa que eu não vi ao vivo. Eu vou ver a reprise do jogo. Fazer uma anotação. Pô, esse cara aqui foi bem. Ele cometeu uns erros aqui, eu já anoto. Já levo pro outro jogo. Né? E isso, eu falo isso pros meus alunos. Cara, se você tiver tempo, tiver oportunidade, vê a reprise do jogo. Tem uma parte lá que você pode conseguir acelerar, tirar os patrocínios, tirar o intervalo, pra você ver o jogo de forma fria. Porque às vezes tu tá vendo o jogo que tem emoção, né? Tudo mais. Então, eu sempre vejo a reprise dos jogos também pra ver alguma coisa que eu não vi no dia anterior. Que loucura. Então, cara, isso é, assim, muita gente tem essa visão, por exemplo, né? Isso eu já tenho falado já há algum tempo aqui também no podcast, por exemplo, que as pessoas têm uma visão de que quem é apostador é banaliza, né? Vamos dizer assim pra não falar outra coisa pior. Mas a gente tem ainda essa, sabe, essa visão das pessoas que o apostador não faz nada, que ele é um cara que fica ali na tela da TV ou do computador ou do celular assistindo jogos e não fazendo nada. Você é uma prova viva de que pra o cara ter retorno, pra o cara ter resultado, seja ele consistente, precisa estudar, Precisa estudar. Então, precisa se dedicar. E isso é muito importante. Você acha que, por exemplo, essa visão da sociedade, principalmente brasileira, com relação ao mundo esportivo tá mudando, com relação a trazer mais pessoas igual você que tem dentro de você mesmo a vontade de querer aprender cada vez mais e fazer com que as pessoas mudem isso? Você acha que a sociedade tá mudando a nossa visão com relação a isso ou você acha que ainda vai demorar um tempo pras pessoas entenderem que os investimentos esportivos é uma profissão? Ainda vai demorar um tempo ainda, mas com essa regulamentação a gente tá vendo muito agora patrocínio na TV e tudo mais, em rádio. Então, isso vai melhorar. Então, eu lembro muito bem quando eu cheguei pra minha mãe que eu ia trabalhar nisso. Ah, é? A minha mãe sempre falou vai ser juiz, vai ser promotor. Eu falei, mãe, eu até estudei, né? Eu até estudei pra ser juiz e eu olhei assim, cara, mas não é pra mim isso, cara, sério. Não é pra mim. Aí eu cheguei pra ela, ó, não vou ser juiz. Não adianta. Aí eu vou trabalhar com isso aqui. Mas a aposta é jogo de azar. Eu falei, não é jogo de azar. Eu falei, mas a senhora que sabe o que é handicap? Ela, não. Falei, peraí, vou te dar uma aula aqui. Entendeu? Ela, não. Viu? Não é fácil. Não é só colocar, ó, que o Flamengo vai ganhar do Madureira, 1 em 20. Não é assim. O que é 1 em 20, né? É. A senhora sabe o que é essa cotação aqui? Não, não sei. Pois é. Então, ela ficou chateada comigo, mas depois ela entendeu, né? Você tem que fazer o que o seu coração manda, vai buscar a sua felicidade. Então, eu sempre, desde a faculdade, cara, eu gosto muito de ler. De ler. Pra mim, eu acho que conhecimento e leitura é mais do que vídeo. Exatamente. Então, eu sempre gosto de marcar o texto, né? Então, até o futebol americano também, eu já sabia, mas eu queria aprender mais. Aí, eu comprei um livro, tô lá, sempre estudando um pouquinho pra evoluir estudando defesa, estudando ataque, formação de ataque, defesa. Então, eu gosto muito dessa parte tática, seja no basquete, no futebol americano. E acho que, quando você quer uma coisa, você tem que se dedicar, né? Então, você se dedicando, seja no que for, nas apostas esportivas, na advocacia, na medicina, você precisa estudar muito, cara. Então, é o que eu amo fazer, cara. Basquete, eu amo demais, cara, sério. Deixar, às vezes, tem 13 jogos no dia. Nossa. Tem um dia, a gente pensa que começa meio-dia, vai terminar uma hora da manhã, duas da manhã. E eu tô lá. Tem dia que não dá, né? Agora com a Nenê, com a Ive, que dá um trabalho, mas é... Imagino. Mas é bom demais, mas é bom demais acompanhar uma coisa que você gosta de fazer, né? O basquete. Que loucura. E quando, com relação a... Você disse agora que a sua mãe teve um certo... Uma certa animosidade ali com relação a você, com os investimentos esportivos, e a sua esposa já foi ao contrário, já te incentivou. Alguns convidados falam com relação... A relação família e investimento esportivo, né? Alguns não têm uma experiência favorável, né? E outros acabam tendo uma experiência favorável. Na sua visão, o papel da família, ela é fundamental com relação a essa profissão, com relação, por exemplo, o que a gente sabe, né? Por exemplo, no dia de rede, a gente fica muito abalado, né? Então, ainda mais as pessoas que têm compromisso com outras pessoas, no nosso caso, que nós temos grupo VIP, por exemplo. Quando a gente fecha num dia negativo, aquilo abala muito mentalmente. Por exemplo, eu ainda trabalho bastante isso para que não me abale tanto. mas o papel da família, ele é fundamental. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é importante, não é? Até que ponto que é importante ou não a base familiar nos investimentos esportivos? Ciro? Depende muito de pessoa a pessoa, né? Então, por exemplo, se você ainda mora com seus pais, mora com seu pai, com sua mãe, você precisa dar uma resposta para eles. Você está no teto deles, né? Então, eu saí de casa com 22, né? Aí, minha mãe veio reclamar das apostas esportivas. Eu falei, eu estou pedindo um real da senhora. Sério? Estou pedindo? Não, né? Eu estou dizendo que eu vou fazer. Se a senhora concorda ou não concorda, não tem problema. Se a senhora vai me apoiar, não vai me apoiar. Não tem problema. Eu vou trabalhar com isso. Aí, ela... Tá bom. Então, ela vendo lá, o meu Instagram, subindo, o Telegram, o meu YouTube e tudo mais, ela viu que, realmente, não precisava do apoio dela. Eu sou assim. Beleza. Todo mundo me apoia? Beleza, meu amigo. Eu vou seguir meu caminho, né? A minha esposa, não. Na minha visão, ela foi fundamental na minha caminhada, né? Então, tinha no começo, né? Alguns dias de rédea, eu estava lá. O que foi? Não, pô, fiz isso aqui. Mas você analisou? Deu errado? Beleza, vai para outro dia. É assim, então, no começo, eu também, eu tinha muita dificuldade, dia de rédea. Pô, estou em menos de dois hoje. Caraca. Mas não é assim. A gente tem que sempre apressar a longo prazo. A longo prazo. Então, hoje eu estou meio, mas daqui amanhã, no final do ano, nos próximos dois anos, eu vou ser lucrativo. É assim, né? Então, você pensando a longo prazo em tudo na sua vida, né? Então, você vai fazer uma faculdade, tu não vai sair advogado em um ano. Exatamente. É igual nos apósitos esportivos, tu não vai sair lucrativo em um ano, dois anos. É, cara, a caminhada é longa, é longa, é cansativa, mas se você tiver foco, você consegue chegar longe. Show de bola, show de bola. Você falou que gosta muito de ler para a galera que está iniciando ou que já está inserida no mercado esportivo. Quais são as recomendações de Ciro com relação à leitura? O que é a pessoa, por exemplo, não só de material com relação às apostas ou qualquer outro material, o que você recomenda para uma pessoa que ela quer cada vez mais estar inserida, estar se profissionalizando no mercado esportivo? Você tem alguns livros que você pode recomendar para a gente, Ciro? Eu tenho alguns sites, tem alguns sites americanos que eu acompanho bastante, site da SPN americana, cara, de tudo. Você tem de beisebol, de basquete, de futebol americano, de hockey, de tudo. E lá tem alguns colunistas também, né? E tem alguns que falam sobre a aposta, né? Tem a CBS Sports também americana. Então, eu como falo inglês é um pouquinho mais fácil. Ah, mas eu não sei inglês. Cara, vai no Google Chrome, traduz a página todinha para ti. Então, sem mimimi, sem desculpa. Ache um jeito, ah, eu não sei. Pai, então copia, todinho vai no Google Trator e bota, né? Então, os sites americanos, não tem tantos sites em português em basquete. Tem alguns, né? O The Playoffs é muito bom, né? Mas eu procuro ler um pouquinho mais inglês que os caras estão lá, os caras estão vivendo. Então, tem até no próprio Twitter também, tem alguns repórteres que eu acompanho que o cara estão vivendo o Golden State Warriors da vida. O cara está todo dia lá no Golden State. Então, ele mostra lá, o Draymond Green não treinou hoje. Opa, o Stephen Curry está sentindo uma dor aqui e tal. Então, até ele faz uma coluna, fala sobre a, como é que foi a semana do time todinho, como é que foi treinamento, se tem algum lesionado. Um prognóstico total. 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 Isso me ajuda muito, né? Esse cara aqui treinou, mas só fez o chute de arremesso, ele não treinou mano a mano, não foi um jogo um contra um, não foi um jogo três contra três. Então, você lendo, você também vai conhecendo mais o jogo, né? Então, até alguns alunos do Projeto Live vão falando, cara, eu não sabia o estilo de jogo desse cara. Tu foi falando e eu fui vendo o mercado. Então, por exemplo, o Draymond Green, se tu olhar a linha de três pontos dele, tá sempre pedindo uma bola. Por que ele tá pedindo só uma bola pro Draymond Green? Aí eu leio, o que ele faz? Porra, tá pagando 3,80, uma bola pra ele, ele vai fazer. Porra, tem o jogo todinho, mas não é o estilo de jogo do cara. Qual é o estilo do jogo do Draymond Green? Marcação, rebote, e ele dá muita assistência. Esse é o estilo de jogo dele. Aí se você ver os mercados de rebote, assistência, aí você vê que a linha vai tá alta. Por quê? É o estilo de jogo dele. Bola de três não é. Bola de três é pra quem? Curry, Klay Thompson, Jordan Poole. Então, você conhecendo o estilo de jogo, isso te ajuda no mercado também. Então, é muito louco, é muito importante, né, você ter uma, uma, uma base, né, uma base que seja ela de dados ou de estudo pra que você possa ali acompanhar e isso te fomenta ainda mais pra que você possa ter ali uma visão diferenciada no jogo, né, igual você falou. Por que tá pagando uma bola só, uma odd top ali pra esse cara que se a pessoa não conhece, vai lá e faz a entrada e o cara nem arremessa na partida e acaba tomando um red. Então, é muito importante ter essa leitura, né, Ciro? Exatamente. Então, assim, vai ter jogo que ele vai meter de três? Vai, porque, às vezes, normalmente o Draymond Green faz o que? Ele pega a bola, já faz o screen, o bloqueio pro Curry arremessar. Normalmente ele tá aqui e aí o Curry tá marcado, aí ele vai arremessar. Mas ele não vai ter cinco, oito, nove arremessos de três, porque aí a probabilidade dele fazer uma seria alta. Então, normalmente ele arremessa uma, às vezes nem uma no jogo de três. Então, conhecendo o estilo de jogo, você já olha pro mercado, opa, já tô ficando de olho nesse cara aqui. Beleza. Ah, tô pedindo só dois pontos pra ele. Normalmente a linha de pontos também dele é muito baixa. É. Porque não é o jogo dele de fazer muitos pontos. O negócio desse é defesa. Defesa e abrir espaço pros arremessadores, pros chutadores que a gente fala. Então, isso que eu falo. Conhecendo o time, conhecendo o estilo de jogo, você consegue evoluir nas suas entradas. Show de bola, show de bola. E hoje, hoje ou desde quando você iniciou, quem são as suas referências, Ciro, no mercado esportivo? Quem é as pessoas que te inspirou ou inspiraram você a chegar onde você chegou com alta relevância, alta, você está consolidado hoje no mercado? Quem te ajudou tanto com relação a te inspirar mesmo, te ajudar com vídeos ou com leitura? Quem é que te ajudou e quem são essas referências hoje? Cara, dois caras, o Danilo Pereira e o Netuno. Sério? Então acompanhei muitas lives, muitos vídeos que eles faziam. Até fiz o próprio curso do Danilo. Então são dois caras de referência. Até no Bet Masters que eu tive na primeira edição, conheci pessoalmente os dois e eu lembro muito bem que estava caminhando, começando. Aí eu lembro que eu cheguei para o Danilo e o Danilo. Eu fiz um guia da NB aqui. Tinha mais de 60 páginas. Caraca, velho. Aí ele olhou aqui, cara, porra, eu posso compartilhar isso no meu canal? Claro, é seu. Aí pronto, foi um momento que também eu passei a ser um pouquinho mais conhecido. E esse guia era para ajudar os apostadores. Para ver, mostrava como é que cada time estava na temporada, como é que ia ser a temporada se ia brigar pelo título, se ia brigar para o playoff, não ia brigar por nada. Então eu colocava o estilo do jogo do time, colocava o time titular, o time reserva, os técnicos, tudo, 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 tudo. Tinha mais de 60 páginas. Cara, isso aqui vale ouro. Então, o Netuno também, uma vez eu mandei para ele, o guia, ele também compartilhou. Então é um cara que são dois caras que gostam dessa parte também didática. Não é só ficar lá mandando o tip. Então se você pegar o canal dos dois também, é um canal voltado para alunos, para os caras aprenderem. Cada um no seu estilo, o Netuno Trader e o Danilo Panta. Então, apesar de eu não ser Trader, peguei muita leitura de jogo do Netuno também, que isso também me ajudou no basquete. Então esses caras, referências totais para mim. Sensacional, sensacional. Meu querido, a gente está finalizando aqui. Eu queria saber de você, para você deixar as suas redes sociais, como é que a gente encontra você, como é que a gente fala com você para sugar um pouco dessa experiência toda que você tem e deixar novamente os seus projetos e tudo mais, porque eu acho que isso é de extrema importância, porque um profissional qualificado e consolidado no mercado, ele tem que abranger ainda mais e crescer ainda mais as oportunidades, e crescer ainda mais a comunidade em si e cara, você é uma das referências principalmente no basquete, mas não só, tão somente no basquete em si, de conhecimento, didática, um cara sensacional. Deixa para a gente aqui mais uma vez seus projetos, suas redes sociais, como é que a gente encontra para a galera encher o seu saco lá e contratar os seus serviços. Primeiramente, obrigado de novo pelo convite, Edivan. para me encontrar, arroba cirotipster, S-Y-R-O tipster, lá no Instagram, vai ter lá o link do canal do Telegram, Telegram Free, tem o link do VIP, tem o do Projeto Live também, e daqui a pouco eu vou lançar o curso, vai ser a terceira turma, já fiz a turma 1, a turma 2. Ah é? Vai lançar quando? Tem já? Data ou ainda não? Ainda não, mas vai ser agora meados de junho, julho, então vai ser agora o curso gravado, na turma 1 e a turma 2 era ao vivo, então duas vezes na semana eu encontrava os alunos, é como se fosse uma faculdade, ao vivo, sem nada, então agora vai ser gravado, então o cara vai ter a importância de parar, anotar, ver a aula novamente, então para quem quiser evoluir, se liga no curso que vai ser top, o cara vai sugar todo o conhecimento, os métodos que eu faço, a gestão de banca, tudo, 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 os sites que eu utilizo, então já deixo o convite aí já fica de olho nas redes sociais aí que vai ser top, e no YouTube também, né? Como é que é o YouTube? Você começou faz tempo? Como é que está o canal lá? Não, comecei há pouco tempo, então eu tenho colocado muito mais parte didática lá, faço algumas lives também com o pessoal, pré-jogo, né? Então vai ter 10 jogos aqui, vamos fazer, analisar os 10 jogos aí, aí o pessoal entra lá, às vezes dá 100 pessoas, já deu mais de 100 pessoas, para o basquete, né? Isso é coisa de outro mundo, né? Futebol é fácil, né? Futebol está todo mundo aí fazendo live para 300, 400 pessoas, mas para o basquete, 100 pessoas, porra, top demais, eu comecei no Instagram fazendo para 5 pessoas, já estou com mais de 100, lindo, né? Então deixei algumas análises das conferências também, então dei um panorama geral, tanto da conferência oeste, leste, e vou fazer também da final da NBA com os dois times, e é isso aí, cara, é sempre buscando dar mais oportunidade para as pessoas novas conhecerem o basquete. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que está só no futebol e que às vezes eu recebo no Instagram, porra, queria conhecer um pouco mais, tem algum livro, algum vídeo, então tem até um vídeo de algum site que eu utilizo lá, cara, acho que o vídeo passou mais de 2 mil visualizações, então o pessoal, cara, esse site aqui é fundamental, todo dia eu estou de olho nele, porra, muito obrigado, isso aí, cara, você vai estudando, procurando melhorar uma coisa que você gosta, né? Pô, futebol eu não consigo, cara, eu recebo mais futebol, eu não consigo mais, eu só tomo um head, eu só tomo um head, eu vou para outro, é muito engraçado isso. Show de bola, e cara, não sei se você vai estar no Betmaster aqui em São Paulo nos próximos meses, se estiver próximo do seu lançamento, se você quiser lançar aqui com a gente, as portas estão abertas, a gente faz aqui ao vivasso aqui para a galera, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, então o convite está feito, meu irmão, é só você mandar, falei, Ivan, estou aí, a gente dá um jeito aqui, a gente puxa aqui, faz ali num puxadinho, vai dar um jeito, a gente faz aqui para poder receber essa figura sensacional, meu irmão, agradeço demais, e antes de finalizar, eu tenho um quadro chamado Show de Bola, eu vou fazer algumas perguntas para você, eu quero saber o que é show de bola para você nessas áreas, meu filho? Minha filha, minha filha e minha esposa, vou falar, senão vou chorar aqui, minha filha e minha esposa, são tudo na minha vida. Top demais, e no basquete, o que é show de bola para você no basquete? Show de bola no basquete é aquela enterrada que a arquibancada vibra, isso para mim é show de bola, aquela enterrada fenomenal. Top, pensei que ia falar que era uma cesta de 3 pontos com uma odd de 8. Porra, aí é bom, né? E o que você acha, por exemplo, vai chegar agora, estamos em maio de 2022, quando chegar dia 31 de dezembro de 2022, você olhar para trás esse ano todinho e você falar, porra, isso aqui foi show de bola para mim, o que você acha que vai ser? Cara, eu tenho ajudado muito mais pessoas para melhorar suas entradas no basquete, conhecer essa modalidade, que é apaixonante, cara, eu sou apaixonado e eu ajudando mais pessoas e chegar lá no dia 31, pô, consegui ajudar bastante no meu YouTube, no meu Telegram, no meu curso, então, ia ser show de bola se acontecesse isso. Top demais, meu irmão. Continua no basquete porque se retorce para o Flamengo não entende nada de futebol, na verdade? Pô, fora Paulo Souza, não aguento mais, meu irmão. Meu irmão, mais uma vez, agradeço demais de coração pela sua vinda e, cara, como eu sempre digo, eu tento trazer só as pessoas mais qualificadas possíveis dentro, lógico que a gente tem que abrir espaço para todo mundo, mas pessoas com a sua didática, a consolidação no mercado, o seu nível de profissionalismo, eu acho que é isso que engrandece ainda mais a nossa comunidade, que faz com que a gente possa ser reconhecido como uma profissão logo menos, são pessoas como você que puxa praticamente para frente a engrenagem do trader esportivo, das apostas em si, de maneira geral e, cara, continua nessa pegada, continua nessa didática, sempre focando no crescimento, tenho certeza que em logo menos você vai ser muito mais referência do que você é hoje, só tenho a agradecer pela sua presença, pela essa aula que você deu aqui para a galera, meu irmão. Eu que agradeço o convite, foi sensacional, você enganou aqui falando que não sabia de basquete, mas estava falando do São Antônio e tudo mais, então, obrigado pelas palavras e espero que a gente se encontre muito ainda ao longo dos anos, agradecer o pessoal que estevei com a gente também e é isso, cara, vamos para cima, sempre buscando evolução em tudo que a gente faça na nossa vida. Tamo junto, agradeço demais. Galera, é isso então, tamo juntão, é nóis e até o próximo Show de Bola Podcast. 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 Obrigado.